Série Emoções Básicas O episódio de hoje Medo Ai, ai, ai Ai Nina, pelo amor de Deus Não me assuste assim desse jeito Que foi Nino? Tá com medo é? Imagina se fosse um fantasma Ai, nem me fale Nina Eu tenho medo até da minha sombra, sabia? Imagina Imagina se eu encontrar um fantasma assim, ó Cara a cara Deixa de ser pamonha Nina Essas coisas nem existem Nina Nina Cadê você Nina? Quem que apagou a luz? Nina Cadê você? Boa Ai, meu Jesus Cristo Ai, Ara, Ara Da onde vem todo esse medo? Menino, sou eu Nino Ora, Nina Ai, eu não sei Ai, só sei que Quando acontece Eu nem consigo me controlar Dá um pavor que só vendo Olha, sentir medo é bom Você sabia? Ah, capaz mesmo Quando que sentir medo é bom? Só se for pra você Porque pra mim Ah, pra mim não é não, viu? E sim, seu bobo Quando a gente tá com medo A gente fica mais alerta Ao perigo É uma questão de sobrevivência Foi a minha professora que explicou hoje na aula Ah, eu não entendi nada do que você falou É assim, Nina Imagina bem Os homens da caverna Eles corriam muitos perigos Pois existiam grandes animais Tipo dinossauro, mamuto Então Então Tava tudo ali, ó Prontinho pra pegá-los O medo fazia Com que eles inventassem um monte de jeito diferente De não serem devorados pelos grandes animais Ah, agora sim Ah, mas não adianta, Nina Eu continuo com medo ainda Ah, Nina Já sei Eu lembrei de uma história muito legal Que fala sobre o medo Dá pra gente conversar bastante sobre isso Ai, Nina Mas não é aquelas histórias cheias de monstro Fantasma Ah, se for eu tô fora Não, seu bobo A história vai contar É sobre um ratinho Um ratinho? Ah, então se é assim Tudo bem E o que que estamos esperando? E a nossa história de hoje é O Rato Medroso Um conto popular Era uma vez Um rato muito pequeno E tão pequeno quanto ele Era sua coragem O ratinho tinha medo de tudo Mas principalmente O medo tão grande de gato Toda noite ele pedia Ele pedia que pudesse ser transformado num gato Pra que o medo dele fosse embora pra bem longe Outro dia Outro dia Ele ficou sabendo Que havia na vila Um feiticeiro Muito bom Capaz de atender o seu pedido E lá foi ele Conversar com o tal feiticeiro Olá, senhor feiticeiro Sou um ratinho muito medroso Tenho medo de gato E gostaria de pedir um favor Pois me diga, meu caro amigo Eu gostaria de ser transformado num gato Assim não terei mais medo do bichano Hum, deixe-me ver Será que eu consigo atender o seu pedido? Vamos ver Oba, agora só um gato E não terei mais medo nenhum Naqueles dias Ele desfilava na aldeia como um gato Todo corajoso Pra lá e pra cá Mas tudo isso mudou Quando ele conheceu um cachorro Ai, meu Jesus Cristin Ai, que medo terrível Acho que terei que conversar com o feiticeiro novamente Olá, senhor rato É, quer dizer, senhor gato O que lhe trazes aqui? Sabe, senhor feiticeiro Eu estava bem na pele do gato Desfilando minha beleza por toda a vila Mas, de repente Encontrei um cachorro E me deu aquele medo novamente O senhor poderia me transformar no cachorro Mas daquele espreito Grande e forte Assim não terei mais medo Ah, senhor gato Vou lhe atender o pedido Tudo ia muito bem Porém, um dia Ele conheceu Uma onça E o rato Que tinha virado gato Que tinha virado cachorro Começou a ficar com um medo danado de onça Nem dormir ele dormia direito Não aguento mais essa história de onça Tô com medo de cão É melhor ir visitar o feiticeiro novamente Será, senhor feiticeiro Que o senhor poderia me transformar numa onça? Eu vivo com medo dela Mas se o senhor me transformar numa onça Eu juro Juro que meus problemas vão acabar E o feiticeiro Que era uma pessoa muito bondosa Ajudou novamente o rato Que tinha se transformado num gato Que tinha se transformado num cachorro A se transformar em uma... Onça Agora sim Eu sou uma onça A mais temida do vilarejo Mas um dia Andando pela mata Ele conheceu quem? Sim O caçador E o rato Que tinha virado gato Que tinha virado cachorro Que havia se transformado numa onça Começou a ficar Doido de medo de caçador E desde aquele dia Não parava de pensar nele O jeito Ah O jeito foi Ir conversar de novo com o feiticeiro Olá senhor feiticeiro Estou aqui novamente E agora tenho um novo pedido especial pra fazer Gostaria que o senhor me transformasse num... Ah já sei Num caçador Isso Mas como o senhor adivinhou? Quer dizer que Além de feiticeiro ainda é adivinho? Ai eu estou com medo danado daquele caçador Ele tem uma espingada enorme E o senhor poderia me fazer este grande favor? Ora meu caro rato Que se transformou num gato Que foi transformado num cachorro E depois Numa onça E agora Quer se transformar num caçador? Hum Tudo bem Vou lhe atender o pedido Mas gostaria Que esse fosse seu último pedido Hein? Tudo bem senhor feiticeiro Prometo Que não vou me transformar mais em nada Se o senhor me transformar no caçador Vou ser a pessoa mais corajosa do vilarejo Ops Senhor feiticeiro Teve algum engano por aqui Eu me transformei novamente num rato Não foi isso que lhe pedi Ah amigo rato Não há engano nenhum Nada que eu faça Vai adiantar Até porque Você nem mesmo Tem a coragem de um rato E assim Aquele ratinho viveu por ali Aquele vilarejo Tendo que a cada dia Superar seus medos Criando maneiras diferentes De conviver com os gatos da vila Poxa Nina Que história boa essa de hoje Hein? E nem me deixou com medo É mas mesmo assim Eu continuo com alguns medinhos Viu? E eu não sei nem o que fazer com isso Ah Você me ajuda? Claro Nino Ajuda sim Mas Me conta primeiro Vai Do que você tem mais medo? Do que eu tenho mais medo? Hum Eu tenho medo de barata Medo de pernilongo De joaninha De borboleta De galinha De sapo De mosquito Tá, tá, tá Já entendi Nino Eu também tenho os meus medos Sabia? Ah é? Sim Todos nós temos Eu por exemplo Tenho medo Terrível De acontecer alguma coisa ruim Pra minha família Ah Ah isso eu também tenho Viu Mas será Nina Mas será que não tem nenhum feitiço assim Que a gente consegue resolver esse problema do medo? Mas Nino Você viu na história do ratinho Nada que o feiticeiro fizesse resolvia A única coisa é tentar enfrentar os seus medos O ar É Mas o que que eu faço pra poder tentar enfrentar meus medos? Ai Nino Tem tantas coisas Um exemplo Você pode conversar sobre os seus medos Tentar entender porque você tem É E descobrir a causa desse temor todo seu aí Pra você que gosta de ouvir histórias Tem várias que falam sobre medo, sabia? Verdade Nina Você poderia me indicar alguma? Claro Nino Com o maior prazer Tenho livros dos medos da Heloisa Pietro Quem tem medo de quem? Da Ruth Rocha Alguns medos e seus segredos da Ana Maria Machado Chapeuzinho Amarelo Do Chico Buarque e Ziraldo Entre outros Nossa Nina Que legal Ai eu acho que eu vou pegar e ler tudinho Ah E pra você Mamãe e papai Uma dica também eu quero dar Medo É uma coisa muito séria E devemos ajudar nossos pequeninos A superar Conversando e incentivando Nada de ficar tirando sarro E dizer que isso é besteira Ai Nina É verdade Me desculpa Não fiz por mal não Tá? Ah não Nina Não tem problema não Eu que devo agradecê-la Porque você me ajudou muito E espero Que tenha ajudado outros amiguinhos também E vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Ah Mas não se esqueçam Dos nossos outros episódios Estão super legais Até mais amiguinhos Tchau Tchau